O canal foi uma ideia tua desde o começo? Não, a ideia do canal e o canal é do Felipe, Luiz Felipe. O Felipe não aparece, ele fica sempre por trás. Então a ideia é dele, ele começou com o site e ele foi progredindo até fazer o canal. Então eu entro depois que o canal já existia, na verdade. Você tá quanto tempo lá? Eu acho que eu segui o fato, esqueci, em 2016, e na altura tinha um elenco do Boco. Exatamente, eu entro depois que sai esse elenco. Então eu devo estar lá por volta de cinco anos por aí. Entendi, tá. Porque assim, hoje como você é a cara da coisa mesmo, muita gente pensa que o canal é teu, inclusive. Todo mundo pensa. Eu espero que ninguém me assalte, pelo amor de Deus.